Pensão ideal, esta instância hoteleira a operar na cidade de Climana, Zambésia, é uma das que, neste momento, ainda que a trabalhar a um ritmo meio deficiente por conta da pandemia da Covid-19, recua na ideia anterior que, tal como as outras, era de mandar para casa parte dos trabalhadores, segundo revelou a Helena Fonten, proprietária e gerente da pensão na cidade de Climana, Zambésia. Neste tempo que nós estamos a viver, os trabalhadores têm as suas famílias e, além que custa a empresa que está-se a passar em todo o ramo da hoteleira, decidiu-se a não tirar nenhum dos trabalhadores, mas sim fazer escalas e haver acordos com os trabalhadores em que vamos ir todos arranjar uma solução para que mantenhamos os mesmos trabalhadores e mantenhamos a nossa função a continuar. Nós estamos com 62 quartos, desculpe, mas agora estamos a trabalhar só com 10 quartos. Antes da inclusão da pandemia, a doutora Madiva conseguiam ocupar todos os quartos? Sim. E com o surgimento, agora só conseguem fazer? 4, 3, máximo 5 e muito raro. E como é que vai articular para pagar os trabalhadores, sendo que pregista uma queda? Isso há acordos feitos com os trabalhadores. Anteriormente, conseguia ter os seus mais de 50 quartos ocupados e até mandava outros clientes para outras pensões com as quais estabelecia parcerias. Segundo diz a nossa reportagem, Carla Marisa Braga, trabalhadora desta estância hoteleira há mais de 5 anos. Nós não nos sentimos mais, lembro que estávamos acostumados, convivemos com muito trabalho, né? Era curar de um lado para outro, agitação. Está muito fraco, as coisas não são mesmas. E que essa doença mesmo veio para acabar com o nosso trabalho ou diminuir a aderência do trabalho. Há vezes a casa ficava lotada. E até tínhamos que... Às vezes são pessoas que meu patrão já conseguia... Do tipo já era de requisição. Ele era obrigado a ir procurar outras casas para poder alojar algumas pessoas que ele já tinha como compromisso, né? Então, agora já não é assim. Nós precisamos mesmo de clientes. Temos uma procura, às vezes não aparece. Na casa, às vezes é uma, duas, três, quatro, cinco. Se falamos que temos clientes, estamos a falar de 10 quartos, 11. Então, isso é muito grave, não está... De referir que a pensão ideal emprega 25 trabalhadores que agora trabalham em pleno sobre regime de turnos. Marcelino Voabil e Caetano Fazenda Kilimani. Kilimani. E aí E aí Obrigado.